O voamento de minhoca em algumas áreas aqui do sítio é o tema do vídeo de hoje aqui no canal da Minhoca. Nesse momento aqui, o Joaquim está fazendo o peneiramento de humus, trazendo os canteiros aqui para peneira. E nesse processo de peneiramento aqui, a gente faz a separação das minhocas para ir para novos canteiros. Como a gente tem muita minhoca e a gente está com a área irrigada aqui no pomar, no sítio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse acidente de minhocas dessa vez e vou levar para os pés de frutas e algumas áreas alagadas que a gente tem aqui no sítio. Sempre que o Joaquim peneira aqui, ele traz para esse carrinho de mão e dá para vocês terem ideia da quantidade de minhocas que vem desse peneiramento. Então, olha só. Então, como são as minhocas menores e o volume de minhocas aqui é uma quantidade muito grande, dá para a gente fazer essa aplicação lá no pomar e em algumas áreas irrigadas que eu vou estar dividindo com vocês para a gente fazer um aproveitamento melhor e, inclusive, beneficiar o nosso solo com a presença dessas minhocas nas nossas plantas. Olha só aqui, o Joaquim acabou de parar a peneira aqui do peneiramento e veja quanta minhoca tem aqui, olha só a quantidade. Ele vai pegar essas minhocas e trazer aqui para o carrinho de mão, onde mais tarde aqui, nós depois estivermos aqui com esse carrinho bastante abastecido, nós vamos estar distribuindo essas minhocas lá no nosso pomar e você vai estar acompanhando aqui esse passo a passo. Essa etapa aqui é quando o Joaquim vem pegar o humus aqui nos canteiros, já está tudo processado, as minhocas já comeu tendo o esterco e aqui ele pega esse esterco para levar lá para a peneira. Então é o passo inicial, eu mostrei já peneirando, mas na verdade iniciei aqui fazendo essa retirada daqui dos canteiros. Olha só, já tem minhocas aqui adoidadas. Daqui, nós vamos fazer o peneiramento para a gente fazer aquele processo que vocês já viram aí acompanhando no nosso canal. Eu já estou aqui numa área interna do nosso sítio, né, onde a região onde a gente mora, né, na área reservada para a residência. É uma região de algumas áreas alagadas que a gente tem, então eu estou ali do lado, do lado de galágras pernas de chuvas, e onde tem um volume maior de umidade por conta das águas que caem da nossa cozinha, né, da nossa área de serviço. E tem também uma área que é do pomar, uma área que a gente irriga, que eu também vou estar mostrando para vocês onde serão jogadas essas minhocas para melhoramento, né, do nosso solo, né, para a aeração, para que as minhocas possam estar cavando túneis e fazer com que a água se desloque ainda melhor. E do solo, na verdade, a grande função das minhocas é fazer com que o solo seja mais aerado, e cria túneis para que a água corra com mais facilidade e fazer com que as raízes das pontas se desenvolvam com mais facilidade. Então, nessa área, eu estou aguardando o Joaquim chegar aqui, já com as minhocas que ele estava peneirando mais cedo, como eu mostrei direito no vídeo para vocês. E depois de um tempinho aqui, agora que o Joaquim está chegando, vai chegar, que eu vou estar mostrando a aplicação dessas minhocas aqui nessas áreas, quando a gente tem uma umidade suficiente para manter essas minhocas vivas, tá bom? Pronto, as minhocas já estão chegando aqui, e agora que nós vamos fazer esse povoamento com a colaboração aqui do Joaquim. E aí, eu queria muita minhoca aqui, não? Não vai. Minhoca de João está fina ou está grossa? Está tudo fina. Está tudo fina? Mas vai grossar, não vai, não? Pode. Tem? Não vai grossar, não vai, não. Tem, tem que grossar sim. Vamos botar ela aqui no lugar, que você vai ver a melhora para ela. Então, pessoal, fora as brincadeiras aqui com o Joaquim, que é só na pirraça, não é, Joaquim? Senão, não vai. Vamos aqui, vamos começar por aqui, Joaquim. Olha, pessoal, essa área aqui, como eu falei, é uma área onde a água da cozinha, da área de serviço, vem para aqui e umedece toda essa área aqui, que tem algumas plantas que tem características que exigem bastante umidade. Tem ali uma espécie de banana, tem aqui essa planta aqui, que é a raiz de gengibre. Olha lá, dá uma flor maravilhosa. E aqui com essas minhocas, certamente, a gente vai ter mais qualidade ainda no nosso solo. Depois vamos levar ali para aquele lago ali perto, não é dentro do lago, mas nas redondezas, para que a minhoca tenha uma proliferação maior aqui nessa área. Aqui está espalhando essas minhocas, elas vão descer por dar umidade. Ainda aproveita esse período de chuvas, vai facilitar ainda mais elas entrarem no solo, porque vai estar bem úmido, mas sempre tem umidade aqui, por conta dessa água que sai desse cano, que vem de lá da nossa área de serviço, da casa que está logo ali na frente. Bom, aqui a gente veio aqui agora para uma área onde a gente tem algumas ervas, ervas, né, ervas cidreiras, capixão, também que está sempre molhando. Aqui nós temos alguns cheiros verdes aqui, ó. Algumas panques. Pronto. Joga aqui agora nessa área aqui, onde a gente tem alguns pedras de pimenta, algumas ervas que a gente está sempre plantando também. A ideia aqui é fazer com que toda essa área do sítio aqui, onde ele tem, onde está sempre molhando, a gente tem a minhoca espalhada para todo canto. Isso significa que a gente vai ter uma melhoria significativa, mais ainda de qualidade do nosso solo. Vamos jogar aqui mais um punhado aqui nas nossas hortas, né, já tem um vídeo gravado aí das nossas hortas suspensas. E aí eu tinha prometido que jogaria um pouco mais de minhoca, você vai espalhar nos dois canteiros aqui, viu? Aqui é onde tem as nossas hortas suspensas, já começou o plantinho, já tem algumas feiras plantadas aqui. E agora já tínhamos colocado minhoca e vamos reforçar agora para essas minhocas que chegam agora no peneiramento. Já tem o cheiro verde plantado ali, cebolinha, salsa, e estamos plantando aos poucos aqui, porque é preciso esse novo processo de cultivo aqui do nosso sítio. É isso aí. Todo o pomar aqui está plantado, nós temos uma área de 200 pés de café plantado junto com as fruteiras, né, com as frutíferas que temos aqui, já produzindo. E aí a ideia é que todos os pés aqui tem um pouco de minhoca, como o que o Joaquim está fazendo aqui, olha só. Aqui é o pé de ameixa. Pé de pitanga, pé de... Aqui, aqui não falta, olha só. Então, pessoal, o nosso objetivo está sendo alcançado aqui depois desse peneiramento. Se faltar mais um pouco aqui em peneira, a gente pode trazer. Mas todas essas... Aqui, vocês estão vendo a mangueirinha aqui do lado, olha, que faça quem faz o gotejamento. Pelo menos uma vez na semana a gente irriga. E depois, aquele cano branco ali, olha, eu vou mostrar para vocês uma retirada da água dos tanques do peixe. que de vez em quando tu joga aqui, eu vou mostrar o que a gente fez ali para irrigar essas hortaliças. Deixa eu ver o meu parado de lado aqui. O bicho está aperturado hoje, porque vê Joaquim. Ela adora Joaquim. É, Joaquim? É seu amigo. E aí, essa vez Joaquim fica doido. Não precisa fazer avisado com Joaquim, não. E aí, pronto. A ideia é essa, pessoal. É fazer com que o solo aqui do nosso pomar fique ainda mais aerado, fique ainda mais nutrido com a presença das minhocas aqui nos pés das plantas. Pode ter certeza que aquela ideia, aquela história de que minhoca come raiz de planta, viva, isso é mito, viu? Isso é pura conversa. Minhoca come raiz que morreu, que está em processo de apodrecimento, né? Que está no processo de umificação, que aí vira comida de minhoca. Mas, enquanto isso, ela vira é uma aliada aqui para as nossas plantas. Falou? Se você gostou do vídeo, compartilha, se inscreva, dê um joinha, manda nos comentários. Se concorda ou não concorda com a atitude e a ação aqui de João, aqui no canal da Minhoca. Estamos dispostos a discutir, colaborar e melhorar as nossas ações, né? Para com o nosso meio ambiente. O objetivo é tornar ainda um mundo melhor para todos nós. Valeu? Um abraço. Fiquem com Deus. E futuramente a gente mostra mais resultados aqui do nosso pomar, com essas práticas que estamos fazendo aqui. Práticas orgânicas, naturais. para a nossa boa alimentação. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus. Você que é do segmento agro, lojas de variedades, hortos e supermercados, eu quero te apresentar o nosso humus de minhoca e demais outros itens da nossa carteira de produtos. Clique no link abaixo e fique por dentro de todas as novidades. e fique por dentro de todas as novidades. E aí e aí e aí